Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do DETRAN. Não existe nenhum segredo. A resposta é a prática de simulados leva à perfeição. A consequência é a aprovação. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um simulado do DETRAN com 30 questões comentadas da prova teórica, com dicas e pegadinhas. Questão de número 1, participar de rachas. Letra A, não é considerado crime de trânsito. Letra B, pela contramão é crime de trânsito. Letra C, é considerado crime de trânsito. E letra D, é crime de se cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão, vejam as alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra C, marque a letra C, é considerado crime de trânsito. Participar de rachas. É considerado crime de trânsito. Vamos a uma dica. A pena é de 3 a 6 anos de reclusão no caso de lesão corporal. E de 5 a 10 anos no caso de morte. Questão 2. A regra dos dois segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Letra A, na observação alternada entre os retrovisores e os veículos à frente. Letra B, para manter uma distância segura do veículo da frente. Letra C, para manter uma distância segura do veículo do lado. Letra D, todas as respostas estão corretas. Letra B, para manter uma distância segura do veículo da frente. Letra B, para manter uma distância segura do veículo da frente. Vamos à próxima questão. Questão 3. A frase ultrapasse sempre pela esquerda. É uma mensagem das placas. Letra A, educativas. Letra B, informativas. Letra C, sinalização. Letra D, advertência. Letra B, vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Educativas. Então, é uma mensagem das placas educativas. Ultrapasse sempre pela esquerda. Cuidado, pessoal, a pegadinha, que é a letra D, advertência. Não é uma placa de advertência aqui, pessoal. Muita gente pode marcar advertência, mas não é. Ultrapasse sempre pela esquerda. É uma mensagem das placas educativas. Vamos à próxima questão. Questão 4. O freio de estacionamento é ativado. Letra A, nas quatro rodas. Letra B, em uma só roda. Letra C, nas rodas traseiras. E letra D, não existe freio de estacionamento. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra C. Então, vamos marcar a letra C. Freio de estacionamento é ativado nas rodas traseiras. Gabarito é letra C. E a dica, se o veículo estiver parado, quando o freio de estacionamento for acionado, ele só atua nas rodas traseiras. Vejam aqui, pessoal. Nas rodas traseiras. Questão 5. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o resistor. Licenciamento e circulação são restabelecidas. Letra A, pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra B, pela Circunscrição Regional de Trânsito, CIRETRAN. Letra C, Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI. E letra D, pelos Departamentos Estaduais de Trânsito, DTRAN. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Então, vamos marcar a letra A. Pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, pessoal, as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação, são restabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A dica é, no artigo 97 do CTB, está escrito as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e a circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas, 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 suas aplicações. Questão 6. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração. Letra A, leve. Letra B, gravíssima. Letra C, grave com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra D, média e multa agravada, cinco vezes. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C, grave, com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Vamos à dica. Infração de natureza grave, prevista no artigo 167 do CTB. O condutor pode ser punido com multa e perda do cinto de cinco pontos e perda de cinco pontos na CNH. Questão 7. Três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem, a via e o veículo, respectivamente, são Letra A, sinalização de placas, educação e engenharia. Letra B, educação, engenharia e policiamento. Letra C, excesso de velocidade, fadiga e sono. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Educação, engenharia e policiamento. E vamos à dica. Quando na questão aparece a palavra respectivamente, marcar a alternativa que segue a ordem das palavras citadas. No caso, um, o homem. Veja que aqui começa com, a questão começa com homem. É a primeira palavra. Então, pessoal, educação é para o homem. Temos que ir logo na primeira palavra que se refere, no caso aqui, ao homem. A via, aqui pessoal, é a segunda palavra. Então, é engenharia. Engenharia que faz as vias, as estradas, as rodovias. E por último, o veículo. Que é o policiamento. Policiamento dos veículos, pessoal. Então, homem, via e veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. As marcas de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são letra A, seccionadas, letra B, vermelha, letra C, contínuas, letra D, brancas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Então, vamos marcar a letra C, contínuas. Então, as marcas de faixa de trânsito que indicam proibição, veja aqui, de ultrapassagem são contínuas. A dica, faixa contínua, indica que é proibida a ultrapassagem. Faixas seccionadas, indica que é permitido a ultrapassagem. Aí, seccionada, pessoal. Pessoal, pode ultrapassar. Já nas faixas contínuas, é proibida a ultrapassagem. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser, letra A, em função da velocidade dos outros veículos. Letra B, 20 km por hora. Letra C, 30 km por hora. E letra D, 40 km por hora. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D. Então, vamos marcar a letra D, 40 km por hora. Então, pessoal. Numa rodovia onde a velocidade for 80 km, a mínima deverá ser 40. A dica, a velocidade mínima é a metade da máxima. A metade de 80 km, aqui no caso, é 80 km, é 40. Então, letra D, 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 10. A habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados, utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Corresponde a letra A, categoria C, letra B, categoria A, letra C, categoria B e letra D, categoria E. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é a letra A, categoria C. No artigo 143 do CTB, diz, do inciso III, categoria C, o condutor de veículo motorizado, utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Então, pessoal, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde a categoria C. Vamos à próxima questão. Questão 11. Afim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar, letra A, andar próximo da traseira dos veículos, letra B, manter distância compatível e segura. Letra C, dirigir distraído. E letra D, conhecer a legislação de trânsito. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Manter distância compatível e segura. A dica, a regra dos dois segundos, evita colisão na traseira com o veículo da frente. Então, vamos à próxima questão. Questão 12. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A, o afuscamento. Letra B, ausência total de luz. Letra C, receber luz forte em sentido contrário. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Vamos marcar letra D. E vamos à dica. Confuscamento, excesso de luz. Penumbra, falta de luz. Noite, falta de luz. Neblina, ou serração. Vento e fumaça. Isso são condições adversas capazes de provocar acidentes. Aqui, pessoal, mais uma dica. Sempre na dúvida. Quando aparecer essa alternativa toda, todas as alternativas estão corretas. Se estiver na dúvida, marque ela. Vejam antes, mas se na dúvida, aí vocês vão em todas as alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 13. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo ou pela? Letra A, válvula termostática. Letra B, ventoinha. Letra C, bomba de água. Letra D, carburador. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C. Bomba de água. A dica aqui. A questão fala de circulação da água. A alternativa C é a única que fala justamente de água. Veja aqui, pessoal. Circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo. Veja aqui, fala em água. A única alternativa aqui que fala em água é bomba de água. É justamente a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Veja, questão 14. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Vamos marcar a letra A. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automoto poderá circular pela contramão. Vamos à dica. Ao trafegar por uma pista com duplo sentido de circulação, é possível trafegar na contramão apenas pelo tempo necessário para a ultrapassagem e apenas quando as faixas de sinalização da pista indicarem. Vamos à próxima questão. Questão 15. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. A dica. O CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos à próxima questão. Questão 16. Letra D. Via de Trânsito Rápido é aquela letra A. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Trânsito livre. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Reduzes reduz a velocidade, a visibilidade panorâmica. Repetindo, letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. 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 Letra C. Vamos marcar a letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. Vamos à dica. Faróis queimados em mau estado de conservação ou desalinhado reduzem a visibilidade panorâmica e impedem que o motorista consiga ver tudo o que deveria na estrada. Vamos à próxima questão. Questão 18. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem. Letra A. Está vestida com roupas coloridas. Preferencialmente. Letra B. Não é preciso colocar pessoas na sinalização de acidentes. Letra C. A sinalização de pessoas serve somente para veículos de grande porte. Letra D. Ficar na lateral da pista e de costa para o fluxo dos veículos. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito. Letra A. Então, vamos marcar a letra A. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem estar vestidas com roupas coloridas, preferencialmente. A dica aqui, pessoal. Se colocar pessoas na sinalização, suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno. As pessoas devem ficar na lateral da pista, sempre de frente para o fluxo dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa a seguir, aqui temos a placa. Letra A. Zoológico. Ela indica. Letra A. Zoológico. Letra B. Reserva ambiental. Letra C. Área de preservação. Letra D. Animais selvagens. Vejam a questão, vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Então, vamos marcar a letra D. Animais selvagens. Veja aqui, pessoal, a placa. Esta placa é uma placa de advertência. Ela aqui está indicando animais selvagens. A dica aqui, a placa é A36. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para animais selvagens. Questão 20. A placa a seguir, aqui temos a placa. Letra A. Proibido trânsito de caminhões. Letra B. Tráfico de veículos pesados. Letra C. Circulação exclusiva de caminhões. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Vamos marcar a letra C. E a placa a seguir indica. Circulação exclusiva de caminhões. E a dica é a placa R39. Significa circulação exclusiva de caminhões. Vejam pessoal que tem uma placa, está mostrando aqui um caminhão. E ela é uma placa exclusiva de caminhões. Aqui nessa situação pessoal, pode, o caminhão pode seguir que ela é só para caminhões. É exclusiva, exclusiva de caminhões. Vamos à próxima questão. Questão 21. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Letra B. Advertência verbal. Letra C. Advertência por escrito. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Veja que pessoal está falando de uma medida administrativa. Aqui temos uma dica. É a dica dos 3R. Que fala retenção, começa com R. Remoção, começa com R. E recolhimento da CNH. E também aqui do certificado de licenciamento anual. Também começa com R. Todas elas são medidas administrativas. Lembre-se aí. Quando aparecer medidas administrativas. Lembre-se dessas 3 palavras. Todas elas começam com R. Repetindo. Retenção, remoção e recolhimento. A única pessoal que não fala. E também é uma medida administrativa. É a regra que é uma exceção. É transbordo de carga. Também não é medida administrativa. Começa a conter. Mas isso aqui é uma exceção. Transbordo de carga. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os fatores que podem causar acidentes. Letra A. Fadiga, trânsito e veículo. Letra B. Má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C. Condições adversas como chuva, neblina, granizo e etc. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então vamos marcar a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Está falando sobre os fatores que podem causar acidentes. Então letra A está correta. Fadiga, trânsito e veículo. Letra B. Má conservação das vias e má conservação do veículo. Letra C. Também condições adversas como chuva, neblina, granizo e etc. Então a dica aqui. Geralmente a alternativa. Que todas as alternativas estão corretas. Sempre pessoal. Geralmente é a correta. Na dúvida, marque ela. Questão 23. Qual é a placa? Ciclista. Transite à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Esta placa é a placa ciclista. Transite à direita. Questão 24. Qual é a placa ciclista? À esquerda. Pedestres. À direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. Veja que a placa, o ciclista está à esquerda e o pedestre está à direita. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa? Pedestres à esquerda. Ciclista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Pedestres à esquerda. Veja que está à esquerda. Então, pedestres à esquerda. Ciclistas à direita. Veja que o ciclista está à direita do pedestre. Questão 26. Qual é a placa? Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. Veja que tem uma proibição. Então, é proibido o trânsito de motocicletas. Veja que tem uma motocicletas. Pode ser também uma motoneta. E ciclomotores. Representa essas três classes aqui. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa? Proibido trânsito de ônibus. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. E aqui é proibido trânsito de ônibus. Vamos à próxima. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Circulação exclusiva de caminhão. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa é a placa circulação exclusiva de caminhão. Exclusiva porque não tem a faixa de proibição. Quando não tem essa faixa de proibição, se chama exclusiva. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Trânsito proibido a carros de mano. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Proibido. Trânsito proibido a carros de mão. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa? Sentido de circulação na rotatória. Veja as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa. Sentido de circulação na rotatória. Veja o que está fazendo aqui. Uma rotatória girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Questão 31. Qual é a placa? Proibido trânsito de bicicletas. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Questão 32. Qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Quero ver. Questão 33. Qual é a placa? Peso bruto total máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra A. Marque a letra A. Peso bruto total Máximo permitido 10 toneladas Esse T aqui significa tonelada Questão 34 Qual é a placa? Altura máxima permitida Vejam as placas Marquei uma das alternativas E a alternativa correta é a letra Letra B Marque a letra B Altura máxima permitida No caso, 3 metros Que uma dica Quando essa setazinha está na vertical Sempre é altura máxima Quando está na horizontal É largura Lembre-se disso Vamos à próxima questão Questão 35 Qual é a placa? Largura máxima permitida Veja as placas E a alternativa correta é a letra Letra C Largura máxima permitida Largura máxima permitida Veja que é 1,80m É a largura máxima permitida Veja que as setazinhas agora estão Na horizontal Questão 36 Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo Veja que é 2,80m Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta é a letra Letra D Que é peso máximo permitido por eixo Veja que aqui tem um eixo E o peso máximo permitido é 2 toneladas Esse T significa toneladas Vamos à próxima questão Questão 37 Qual é a placa? Comprimento máximo permitido Veja as placas Marque uma das alternativas A alternativa correta é a letra Letra A É o comprimento máximo permitido 10 metros Veja que aqui tem um caminhão E é permitido Um caminhão com 10 metros Esse é o comprimento Máximo Permitido Vamos à próxima questão Questão 38 Qual é a placa? Velocidade máxima permitida Veja as placas E a alternativa correta é a letra B Marque a letra B Velocidade máxima permitida 80 km por hora Questão 39 Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro Então veja as placas E a alternativa correta é a letra C Marque a letra C É proibido Acionar buzina ou sinal sonoro Quando fala proibido Sempre tem esse traço aqui Na vertical Significa proibição Vamos à próxima questão Questão 40 Qual é a placa? Alfândega Vejam as placas E a alternativa correta é a letra D Marca a letra D Alfândega É esta placa Com esse traço aqui Na horizontal Chama-se Alfândega Questão de número 1 O documento do condutor Que é suficiente Para que ele possa Conduzir ciclomotor Em todo o território Nacional É Letra A ACC Letra B CNH Letra C PPD E letra D ACM Vejam a questão O documento Do condutor Que é suficiente Para que ele possa Conduzir ciclomotor Em todo o território Nacional É A alternativa Correta É a letra Letra A ACC ACC Significa Autorização Para conduzir ciclomotor Então é o documento Suficiente Para que O condutor Ele possa Conduzir ciclomotor Em todo o território Nacional É O ACC Questão 2 A validade Da permissão Para dirigir É de Letra A 6 meses Letra B 1 ano Letra C 2 anos Letra D 3 anos Vejam a questão A validade Da permissão Para dirigir É de E a alternativa Correta É a letra B 1 ano Então pessoal A permissão Para dirigir Que é a PPD Ela vale por 1 ano Questão 3 As vias rurais Aberta a circulação De veículos Classifica-se em Letra A Vias e rodovias Letra B Vias Local E de trânsito rápido Letra C Vias arteriais E rodovias Letra D Rodovias E estradas Vejam a questão As vias Rurais Vejam a questão As vias rurais Aberta a circulação De veículos Classifica-se em E a alternativa Correta É a letra Letra D Rodovias E estradas Vejam aqui pessoal Que está falando sobre Vias rurais Questão 4 A velocidade mínima Permitida em vias arteriais Nas quais não existe Sinalização Regulamentadora É de Letra A 60 km por hora Letra B 40 km por hora Letra C 30 km por hora Letra D 20 km por hora Vejam a questão A velocidade mínima Mínima Permitida em vias arteriais Nas quais não existe A sinalização Regulamentadora E a letra B E a alternativa correta É a letra C 30 km por hora Pessoal A mínima Sempre é a metade Da máxima Então Lembrando que A máxima Das vias arteriais É 60 km por hora A mínima É a metade No caso 30 km por hora É a mínima É a mínima Questão 5 Qual é a placa? Pista Inregular Vejam as placas Marquem uma das alternativas A alternativa Correta É a letra D Marquem a letra D Inregular Vejam que Ela A pista aqui Ela Forma Altas e Baixo Por isso Se chama Pista Inregular Vamos à próxima Questão Questão 6 Qual é a placa? Saliência Ou lombada? Vejam as placas Marquem uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marquem a letra A Saliência Ou lombada? É esta placa Que forma Essa saliência Também chamada De lombada Vamos à próxima Questão Questão 7 Qual é a placa? Via lateral À direita Vejam as placas Marquem uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra B Via lateral À direita Via lateral É esta via aqui E ela está À direita Vamos à próxima Questão Questão 8 Qual é a placa? Junções Sucessivas Contrárias Primeira À esquerda Vejam as placas Marquem uma Uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Junções Sucessivas Contrárias Sucessivas Porque tem várias Porque tem várias Junções Tem uma aqui Abaixo E outra Acima Primeira À esquerda Porque Esta aqui Primeira Está À esquerda Vamos à próxima Vamos à próxima Questão Questão 9 Qual é a placa? Aclive Acentuado Veja as placas Marquem uma das alternativas E a alternativa Correta Correta É a letra Letra A Aclive Acentuada Aclive É a subida Veja pessoal Que o automóvel Está subindo Acentuado É porque Ele é muito Inclinado Muito alto Aqui O aclive Então chama-se Aclive Acentuado Vamos à próxima Questão Questão 10 Qual é a placa? Estreitamento De pista Ao centro Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Estreitamento De pista Ao centro Já está dizendo Estreitamento Veja que Aqui Ela é estreita E ao centro Porque estreita Do lado esquerdo E também Do lado direito Então chama-se Estreitamento De pista Ao centro Vamos à próxima Questão Questão 11 Qual é a placa? Curva Acentuada À direita Vejam As placas Marquem uma Das alternativas E a alternativa Correta Essa é a letra Letra B Marca a letra B Acentuada À direita Veja que Ela está À direita Acentuada Porque ela forma Um ângulo De 90 graus Ela está À direita Vamos à próxima Vamos à próxima Questão 12 Qual é a placa? Pista Sinuosa À esquerda Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Pista Sinuosa Porque várias curvas Porque várias curvas Se chama sinuosa À esquerda Porque a primeira curva Aqui É à esquerda Então chama-se curva Sinuosa À esquerda Vamos à próxima questão Questão 13 Qual é a placa? Curva acentuada Em S À direita Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Curva acentuada Em S Veja que ela forma um S Veja que ela forma um S E acentuada Porque aqui forma um ângulo De 90 graus Em S Porque ela forma um S Veja que esta curva Forma um S Vamos à próxima questão Questão 14 Qual é a placa? Bifurcação em T Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Bifurcação em T Veja que Já forma aqui A placa A letra T Então O nome já está dizendo Bifurcação em T Vamos à próxima questão Questão 15 Qual é a placa? Via lateral À esquerda Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Via lateral À esquerda Lateral É esta via aqui Pessoal E está indo Para a esquerda Vamos à próxima questão Questão 16 Qual é a placa? Depressão Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Depressão É esta Placa aqui Pessoal Que tem esta baixada aqui Chama depressão Vamos à próxima questão Questão 17 Qual é a placa? Declive acentuado Vejam As placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta É a letra Letra C Declive É a descida Vejam Vejam Que o automóvel Está descendo E acentuado Porque é uma descida Muito inclinada Então chama acentuado Eclive acentuado Vamos à próxima questão Questão 18 Qual é a placa? Estreitamento De pista À esquerda Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Estreitamento De pista À esquerda Veja pessoal Que aqui Estreita-se À esquerda Então Chama Estreitamento De pista À esquerda Vamos à próxima questão Questão 19 Qual é a placa? Estreitamento De pista À direita Veja Veja as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Estreitamento 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 de pista À direita Veja pessoal Que agora O estreitamento Aqui agora É À direita Veja aqui Está do lado direito Estreitamento de pista À direita Vamos à próxima questão Questão 20 Qual é a placa? Alargamento de pista À esquerda Veja as placas Marque uma das alternativas E a alternativa correta É a letra D Marca a letra D Alargamento de pista À esquerda Veja pessoal Que aqui a pista Vai se alargar À esquerda Então Chama-se Alargamento de pista À esquerda Questão 21 Qual é a placa? Circulação exclusiva De bicicletas Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Circulação exclusiva De bicicletas É esta placa aqui Veja que ela não tem Proibição Questão 22 Qual é a placa? Ciclista Transite À esquerda Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra C Marque a letra C Ciclista Transite À esquerda Veja que O ciclista Está transitando Do lado esquerdo Veja que tem uma setazinha Aqui do lado direito E ele está À esquerda Questão 23 Qual é a placa? Ciclista Transite À direita Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Esta placa É a placa Ciclista Transite À direita Questão 24 Qual é a placa? Ciclista À esquerda Pedestres À direita Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Veja que A placa agora O ciclista Está À esquerda E o pedestre Está À direita Vamos à próxima questão Questão 25 Qual é a placa? Pedestres À esquerda Ciclista À direita Vejam as placas Marque uma das alternativas A alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Pedestres À esquerda Veja que Está à esquerda Então Pedestres À esquerda Ciclistas À direita Veja que O ciclista Está à direita Do pedestre Questão 26 Qual é a placa? Proibido Trânsito De motocicletas Motonetas E ciclomotores Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Veja que Tem uma proibição Então É proibido O trânsito De Motocicletas Veja que Tem uma motocicleta Pode ser também Uma motoneta Também E ciclomotores Representa Essas três classes Aqui Vamos à próxima Questão Questão 27 Qual é a placa Proibido Trânsito De ônibus Vejam as placas Marque uma das alternativas Alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Aqui Aqui é proibido Trânsito De ônibus Vamos à próxima Questão Questão 28 Qual é a placa Circulação Exclusiva De Caminhão Vejam as placas Marque uma das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Esta placa É a placa Circulação Exclusiva De caminhão Exclusiva Porque não tem A faixa De proibição Quando não tem Aquela Essa faixa De proibição Se chama Exclusiva Vamos à próxima Questão Questão 29 Qual é a placa Trânsito Proibido A carros De mano Vejam as placas Marque uma das Alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra B Marque a letra B Esta é a placa Proibido Trânsito Proibido A Carros De mão Vamos à próxima Questão Questão 30 Qual é a placa Sentido De Circulação Na rotatória Vejam as placas Marque uma das Alternativas A alternativa Correta É a letra B Marque a letra B Esta é a placa Sentido De Circulação Na rotatória Veja que está fazendo aqui Uma rotatória Girando As setas Estão girando Então Sentido De Circulação Na rotatória Questão 31 Qual é a placa Proibido Trânsito De bicicletas Vejam as placas Marque uma das Alternativas E a alternativa Correta E a alternativa Correta é a letra Letra A Proibido Trânsito De Bicicletas Letra A Questão 32 Qual é a placa Proibido Trânsito De Tratores E máquinas E máquinas De obras Vejam As placas Marque uma das Alternativas E a alternativa Correta é a letra Letra C Proibido Trânsito Trânsito De Tratores E máquinas De obras Questão 33 Qual é a placa Peso bruto Total Máximo Permitido Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Peso bruto Total Máximo Permitido 10 Toneladas Esse T aqui Significa Tonelada Questão 34 Qual é a placa Altura Máxima Permitida Vejam as placas Marque uma das Alternativas E a alternativa Correta é a letra Letra B Marque a letra B Altura Máxima Permitida No caso Três metros Que uma dica Quando essas Setazinhas Estão Na vertical Sempre é Altura Máxima Quando está na horizontal É largura Lembre-se disso Vamos à próxima questão Questão 35 Qual é a placa Largura Máxima Permitida Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra C Largura Máxima Permitida Veja que É 1,80m É a largura Máxima Permitida Veja que As setazinhas Agora estão Na horizontal Questão 36 Qual é a placa Peso Máximo Permitido Por eixo Vejam as placas Marque uma Das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra D Que é peso Máximo Permitido Por eixo Veja que Aqui tem Um eixo E o peso Máximo Permitido É 2 toneladas Esse T Significa Toneladas Vamos à próxima Questão Questão 37 Qual é a placa Comprimento Máximo Permitido Vejam as placas Marque uma Das alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A É o comprimento Máximo Permitido 10 metros Veja que Aqui tem Um caminhão E é permitido Um caminhão Com 10 metros Esse é o Comprimento Máximo Permitido Vamos à próxima Questão Questão 38 Qual é a placa Velocidade Máxima Permitida Veja as placas E a alternativa Correta É a letra B Marque a letra B Velocidade Máxima Permitida 80 km Por hora Questão 39 Qual é a placa Proibido Acionar Buzina Ou sinal Sonoro Veja as placas E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C É proibido Acionar A buzina Ou sinal Sonoro Quando fala Proibido Sempre tem Esse traço Aqui Na vertical Significa Proibição Vamos à próxima Questão Questão 40 Qual é a placa Alfândega Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Alfândega É esta placa Com esse traço Aqui Na horizontal Pessoal Muita gente Pergunta Como passar Na prova Do DETRAN Não existe Nenhum segredo A resposta é A prática De simulados Leva a perfeição A consequência É a aprovação Pessoal Vamos a mais um Simulado Do DETRAN Com dicas E pegadinhas Para você Passar direto Na prova Teórica Do DETRAN Em uma parada cardíaca e respiratória A vítima Letra A Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Letra B Conversa com naturalidade, mas ofegantemente Letra C Está consciente, mas se debate Letra D Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos Essa é a alternativa correta Em uma parada cardíaco-respiratória Vamos à próxima questão Questão 2 Para realizar reanimação cardiopulmonar Deve-se Letra A Colocar a vítima com as costas ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Letra B Transportar a vítima antes de qualquer ação Letra C Manter a vítima deitada de lado e aguardar o socorro profissional E a letra D Colocar a vítima de bruxos e massagear as costas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Colocar a vítima com as costas ao chão Liberar vias respiratórias Realizar respiração certifica e compressões ao tórax Essa é a alternativa correta Veja que é a alternativa mais completa Das 4 Ela é a mais completa No caso de alguma dúvida De marcar uma alternativa Se ela estiver se repetindo Às vezes se repetindo Como está aqui se repetindo Nessas alternativas Então Marque A alternativa mais completa Vamos à próxima questão Questão 3 A omissão de socorro nos acidentes nas estradas Letra A Se estiver com pressa Siga em frente O socorro logo chegará Letra B Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Letra C Se o seu veículo estiver transportando criança Você não deve socorrer E a letra D Se não foi você o causador Não precisa ajudar Pois você não é responsável Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Além de ser uma irresponsabilidade É crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro Isso aqui na omissão De socorro Nos acidentes Nas estradas Vamos à próxima questão Questão 4 Os princípios básicos de prevenção de acidentes são Letra A Imprudência ao volante Letra B Transitar E O programar Letra C V Pensar e agir E letra D Conhecimento básico de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C V Pensar e agir São os princípios básicos da prevenção de acidentes Vamos à próxima questão Questão 5 Ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque É correto Letra A Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc Letra B Manter a vítima em pé para não perder o controle da situação Letra C Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima Letra D Fazer massagem cardíaca Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc Essa é a alternativa correta Ao prestar um atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque Estado de choque Vamos à próxima questão Questão 6 Em determinado ponto de sua viagem, um motorista prepara-se Depara-se, perdão Depara-se com uma capotagem Que acabará de acontecer Que acabará de acontecer Neste caso, deve-se Primeiro Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar o socorro Segundo Remover a vítima do veículo Terceiro Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima É correto que consta em Letra A Primeiro e terceiro Letra B Primeiro e segundo Letra C Primeiro, segundo e terceiro E letra D Segundo e terceiro A alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Primeiro e terceiro Primeiro, está correto Garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro Está correto A segunda está errada Remover as vítimas do veículo está errado Não devemos remover as vítimas do veículo Agora a terceira está correta Informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima Está correto Vamos à próxima questão Questão 7 Um motociclista sofre um acidente em uma via urbana ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva Enquanto espera-se socorro O motorista do caminhão deve Primeiro, evitar movimentar a vítima Segundo, retirar o capacete da vítima Terceiro, retirar a vítima da pista colocando-a na calçada É correto Que consta apenas em Letra A Primeiro e segundo Letra B Segundo e terceiro Letra C Primeiro E letra D Segundo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Primeiro Somente é correto O primeiro item Evitar movimentar a vítima Está correto Agora, retirar o capacete da vítima é incorreto Não se deve retirar o capacete Nem também retirar a vítima da pista colocando-a na calçada Está incorreto aqui Vamos à próxima questão Questão 8 Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto O atendimento mais adequado De primeiros socorros à vítima Com suspeita de fratura na coluna vertebral do pescoço é Letra A Jamais movimentar a vítima e chamar socorro médico Letra B Deitá-lo de barriga para baixo Letra C Deitá-lo de lado E a letra D Deitá-lo de costa com a cabeça de lado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico Essa é a alternativa correta da questão 8 Que fala Ao cair da bicicleta Um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto Aí fala que o atendimento mais adequado O atendimento mais adequado De primeiros socorros à vítima Com suspeita de fratura na coluna vertebral e do pescoço é Letra A É a correta Vamos à próxima questão Questão 9 Devido à tempestade Os cabos elétricos se romperam E estão sobre um carro com três passageiros Nesta situação o método indicado é Letra A Solicitar ajuda de outros motoristas para retirada do passageiro Letra B Retirar os passageiros após afastar os cabos com um cano de ferro Letra C Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro E a letra D Retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro Essa é a alternativa correta Para evitar problemas com os passageiros Problemas de choque elétrico Vamos à próxima questão Questão 10 São situações de emergência que interferem nas funções vitais Exceto Letra A Falta de respiração Letra B Falta de circulação Letra C Hemorragias graves Letra D Fratura fechada de braça Bejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D Fratura fechada De braça Essa É a única que não é uma situação de emergência que interfere nas funções vitais Quando eu falei exceto Fala-se que tem que marcar a alternativa incorreta Então a primeira aqui Está correta Falta de respiração Letra B Falta de circulação Também está correta Letra C Hemorragias graves Também Está correta Interferem Todas elas interferem nas funções vitais Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa E 24 Você entende que existe Letra A Uma passagem protegida elevada ou subterrânea Para travessia da via por pedestre Letra B Uma área sinalizada onde você pode estacionar seu veículo Letra C Um posto de socorro médico junto ou próxima via Letra D Um aeroporto nas proximidades da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra A Uma passagem protegida elevada ou subterrânea Para travessia da via por pedestre Vamos à próxima questão Questão 12 A placa ponto de parada indica o local para Letra A Carga e descarga de mercadoria Letra B Parada de veículos de autoridades Letra C Estacionamento de táxi Letra D Parada dos veículos de transporte escolar Letra E Parada dos veículos de transporte coletivo Ou individual de passageiros Ou individual de passageiros Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra E Parada dos veículos de transporte coletivo Ou individual de passageiros Questão 13 Questão 13 A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo Ou individual de passageiros é Letra A Embarque e desembarque Letra B Ponto de parada Letra C Estacionamento regulamentado Letra D Área de estacionamento Letra E Educativa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Marque a letra B Ponto de parada Vamos à próxima questão Questão 14 A finalidade dos marcos quilométricos É informar aos usuários da via sua Letra A Distância do ponto mais próximo para abastecimento de seu veículo Letra B Localização em termos de distância Do serviço telefônico mais próximo Letra C Localização em termos de distância Em relação ao início da mesma Letra D Localização em termos de distância Do socorro médico mais próximo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marque a letra C Localização em termos de distância Em relação ao início da mesma Vamos à próxima questão Questão 15 As placas de identificação de rodovias Em forma de brasão e nas cores preta e branca São de Letra A Regulamentação Letra B Educativas Letra C Orientação Letra D Advertência E letra E Indicação Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra E Marque a letra E Indicação Vamos à próxima questão Questão 16 Uma placa adequativa é identificada pelas cores Letra A Branca e azul E formato redondo Letra B Branca e preta E formato retangular Letra C Branca e verde E formato quadrado Letra D Branca e amarela E formato retangular E letra E Amarela e preta E formato retangular Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Marque a letra B Branca e preta E o formato retangular Questão 17 Diante da placa Aqui temos a placa E 12 Você entende que Letra A Existe um aeroporto Nas proximidades Letra B Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Encontrará Um telefone A distância Indicando Indicada Na placa E letra E Encontrará Um restaurante Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra D Marque a letra D Encontrará Um telefone A distância Indicado na placa Neste caso A um quilômetro Veja aqui Encontrará Um telefone Vamos à próxima questão Questão 18 Diante da placa Aqui temos a placa E 18 Você entende que A Letra A Local permitido Para estacionamento De trailer Letra B Asilo para idosos Nas proximidades Letra C Local Ou ponto de parada De veículos De transporte coletivo Ou individual De passageiros Letra D Aeroporto Nas proximidades E letra E Local Com hotel Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra E Local Com hotel Vamos à próxima questão Questão 19 Diante da placa Aqui temos a placa I-21 Você entende que Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Letra B Existe um aeroporto Nas proximidades Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Existe uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para atravessar Ou da via Por pedestre E a letra E Existe uma área Inudável Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Vamos à próxima questão Questão 20 As placas que servem Para indicar Aos condutores E pedestres Os locais Onde os mesmos Podem dispor Dos serviços Indicados São placas Indicativas De serviços Letra A De apoio Letra B De ajuda Letra C Complementares Letra D Auxiliares E letra E Obrigatórios Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marca a letra D Auxiliares Questão 21 O extintor de incêndio Equipamento Obrigatório Letra A Para os veículos Automotores Exceto motocicletas Letra B Somente Por ocasião Do licenciamento Do veículo Letra C Apenas para veículos Que transportem Inflamáveis E veículos De transporte Coletivo De passageiros Letra D Apenas para veículos De transporte Escolar E letra E Apenas para os veículos Novos Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A É obrigatório Um equipamento Obrigatório Para os veículos Automotores Exceto Motocicletas Vamos à próxima Questão Questão 22 O painel de instrumentos Do veículo Serve para Letra A Completar A decoração interna Do veículo Letra B Indicar Todo e qualquer tipo De defeito Do veículo Letra C Indicar Velocidade Do veículo Letra D Orientar O condutor Sobre as condições Gerais Do veículo E letra E Indicar Os caminhos Alternativos No trânsito Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra D Marque a letra D Orientar O condutor Sobre as condições Gerais Do veículo Vamos à próxima Questão Questão 23 Amperímetro Odômetro Botão de luzes Do limpador De parabrisa Parabrisas São Letra A Componentes Externos Do painel Letra B Instrumentos Do painel Letra C Orgos auxiliares Do motor Letra D Equipamentos Obrigatórios E letra E Equipamentos Que auxilia Na escolha Do melhor caminho Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marquem a letra B Instrumentos Do painel Vamos à próxima Questão Questão 24 O velocímetro É importante Para o condutor O porquê Letra A Indica A quilometragem Percorrida Pelo veículo Letra B Permite ao condutor Diminuir a velocidade E fazer mudanças De marchas Letra C Indica a velocidade Desenvolvida Pelo veículo Letra D Impede que o veículo Atinga uma velocidade Superior a 80 km por hora E letra E Orienta a velocidade Adequada A situação presente Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Marquem a letra C Indica a velocidade Desenvolvida Pelo veículo Isso aí É o velocímetro Ele indica A velocidade Desenvolvida Pelo veículo Vamos à próxima Questão Questão 25 Assinado na fúria De resposta Respostas Alternativa Corretas Correta Letra A Manômetro Indica a pressão Do óleo No motor Letra B Termômetro Indica a descarga Da bateria Letra C Amperímetro Indica o nível Da água No radiador Letra D Odômetro Indica o nível De combustível Letra E Tacógrafo Resiste a pressão Dos pneus Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Manômetro Sublinhar aqui Indica a pressão Do óleo No motor Indica a pressão Tá aqui Pressão Do óleo No motor Vamos a próxima questão Questão 26 Assinado na fúria De respostas Alternativa Correta Letra A Termômetro Indica a pressão Do óleo Do motor Letra B Voltímetro Indica o número De voltas Das rodas Letra C Manômetro Indica o nível De água No radiador Letra D Odômetro Indica o nível De combustível Letra E Amperímetro Indica a carga Do dínamo E a descarga Da bateria Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra E Marque a letra E Amperímetro Indica a carga Do dínamo E a descarga Da bateria Vamos a próxima questão Questão 27 Diante da placa Aqui temos uma placa A 40 Você entende que existe Letra A Adiante um cruzamento Rodoforriário Em nível Com barreira Letra B Uma barreira com passagem Para veículos de tração animal Letra C Uma barreira Com passagem liberadas Apenas para pedestres Letra D Diante de uma passagem de nível Com barreira Para caminhões Adiante Uma passagem de nível Com barreira Para caminhões E letra E E letra E Um bloqueio De pista Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Marque a letra A Existe Adiante Um cruzamento Rodoforriário Em nível Com barreira Vamos à próxima questão Questão 28 Diante da placa Que temos a placa A41 Você entende Que existe um cruzamento Letra A Com linha de bonde Letra B Em X Letra C Com barreira Letra D Perigoso Letra E Com linha férrea Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra E Marque a letra E Existe um cruzamento Com linha férrea Essa placa aqui Também é conhecida Como Cruz de Santo André Cuidado aqui Nessa letra B Que aqui é uma pegadinha Porque a placa Parece um X Aí tem aqui Letra B Em X Mas aqui Não é Em X Correto é Com linha férrea Toda linha férrea Aparecem Sempre essa placa Chamada Cruz de Santo André Vamos a próxima questão Questão 29 Diante da placa Que temos a placa A43 Você entende que Letra A Vai passar perto De um aeroporto Letra B Vai passar por Um aeroporto A 500 metros Letra C Encontrará Um aeroporto A 300 metros Letra D Vai passar Na via oposta A um aeroporto E letra E Os aviões Podem pousar Na pista Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Vai passar perto De um aeroporto Isso aqui é o significado Desta placa É que você tem que entender Que vai passar Perto de um aeroporto Vamos à próxima questão Questão 30 O condutor Ao trafegar Em rodovias rurais Pavimentadas Ou vias de trânsito rápido E vias preferenciais Em regiões pouco urbanizadas Pode encontrar placas Alertando-o Da existência de perigos Na via Estas placas são Letra A De advertência Letra B De regulamentação Letra C De atrativos turísticos Letra D De indicação E letra E Educativas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A De advertência Questão 31 O contato dos pneus Com o solo É chamado de Letra B Aderência Letra B Derrapagem Letra C Aquaplanagem E letra D Hidroplanagem Veja a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Aderência É o contato Do pneu Dos pneus Com o solo É chamado de Aderência Vamos a próxima Questão Questão 32 Automotor elétrico De propulsão humana De tração animal Reboque Ou simireboque É a classificação Dos veículos Quanto a Letra A Espécie Letra B Categoria Letra C Carga Letra D Tração Veja a questão E a alternativa E a alternativa Correta É a letra D Marque a letra D Tração Essa aqui Essa aqui Que é A classificação Dos veículos Quanto a tração É o automotor elétrico Propulsão humana De tração animal Reboque Simireboque Vamos a próxima Questão Questão 33 É considerado Veículo de passageiro Letra A Carroça Letra B Caminhão Letra C Caminhonete E letra D Bicicleta Veja a questão E a alternativa Correta É a letra D Marque a letra D Bicicleta Aqui das Quatro alternativas É a bicicleta Que é considerado Veículo de passageiro Falando aqui Veículo De passageiro A carroça Não é veículo De passageiro Nem caminhão Também é Nem a caminhoneta Questão 34 De acordo Com a legislação De trânsito Os veículos Quanto a espécie São Letra A Oficial Particular Aluguel E de corrida Letra B Particular Aluguel E escolar Letra B Letra C Passageiros Carga Missão diplomata Missão diplomática E aluguel Letra D Passageiros Carga Misto Competição Tração especial E coleção Vejam a questão É a alternativa Correta Correta E a letra Letra D Passageiros Carga Misto Competição Tração Especial E coleção Vamos a próxima Questão Questão 35 Assinale a alternativa Correta Não é considerado Veículo De passageiros Letra A Motoneta Letra B Bicicleta Letra C Carroça Letra D Triciclo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Carroça Veja que está falando Não é Considerado Veículo De passageiros A motoneta É veículo De passageiros A bicicleta Também é E o triciclo Também é Só não é A carroça Vamos à próxima Questão Questão 36 Bond Triciclo Bicicleta Reboque Ou cime Reboque São veículos Quanto à espécie Classificados Como Letra A Misto Letra B Passagiros Letra C Tração Letra D Especial Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Passagiros Veja que Bond É um veículo De passageiros O bond O triciclo Também A bicicleta O reboque O cime Reboque Também Pode levar Passagiros Também São veículos Quanto à espécie Classificadas Como passageiros Questão 37 Caminhoneta É utilitários E utilitários São veículos Quanto à espécie Classificados Como Letra A Tração Letra B Passagiros Letra C Misto E letra D Carga Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra C Está falando Sobre Caminhoneta E utilitários Quando falar Caminhoneta E utilitários Significa que A caminhoneta Pode estar Usando Utilitários Neste caso A questão Correta É Veículos Misto Vamos à próxima Questão Questão 38 Caminhonete E motocicleta São veículos Quanto à espécie Classificados Como Letra A Passageiros Letra B Carga Letra C Misto Letra D Tração Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Carga Veja aqui Está falando Sobre Caminhonete É um veículo De carga E também A motocicleta Ele pode Também ser Considerado Veículo De carga Quanto à espécie Veja aqui Está falando Quanto à espécie Vamos à próxima Questão Questão 39 Segundo CTB A identificação Externa De um veículo De duas rodas É feita por meio Letra A Do registro De propriedade Do veículo Letra B Do número Do motor Letra C Das placas Dianteira E traseira Com caracteres Iguais As do registro Do veículo Letra D Da placa Traseira Com caracteres Iguais Do registro Do veículo Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra D Da placa Traseira Com caracteres Iguais Ao do registro Do registro Do veículo É segundo CTB A identificação Externa De um veículo De duas rodas É feito por Meio da placa Traseira Com caracteres Iguais Ao do registro Do veículo Questão 40 Assinale a alternativa Correta O quadriciclo É um veículo Classificado Quanto a espécie De Aqui vai ter que preencher E de Essa lacuna Também vai ter que preencher Letra A Misto Competição Letra B Passageiros E tração Letra C Passageiros E carga Letra D Espécie E coleção Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Passageiros No caso aqui A espécie De passageiro E de Carga Alternativa Letra C Questão 1 Uma forma segura De um condutor agir Ao se aproximar De um cruzamento É Letra A Reduzir a velocidade Letra B Manter a mesma velocidade Letra C Parar o veículo Letra D Aumentar a velocidade Veja a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Reduzir a velocidade Questão 2 Numa pista de rolamento Com várias faixas De trânsito No mesmo sentido Destina-se Aos veículos De maior velocidade E ultrapassagem As faixas Letra A Do centro Letra B Da direita Letra C Da esquerda Letra D Com circulação Menor de veículos E a alternativa Correta É a letra C Da esquerda A faixa da esquerda É para os veículos De maior velocidade E também para as ultrapassagens Vamos à próxima questão Questão 3 Para virar a esquerda Em interseção De vias de sentido duplo De trânsito No perímetro urbano O condutor deverá Letra A Aproximar-se O máximo Da margem direita Da via Letra B Apenas reduzir A velocidade E entrar rapidamente Letra C Buzinar Antes de efetuar A manobra Letra D Aproximar-se O máximo possível Da linha divisória Da pista Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Aproximar-se O máximo possível Da linha divisória Da pista Veja que está falando Sobre vias De sentido duplo Vamos à próxima questão Questão 4 Em rodovia Sem local Apropriado Para retorno Ou para Entrar à esquerda O condutor Deve aguardar A oportunidade Para cruzar A pista Parando o veículo Letra A Letra A A esquerda Da pista Letra B No acostamento A direita Letra C No centro Da pista Na faixa divisória Do fluxo Letra D A direita Da pista Vejam a questão Letra C Letra C Transitar com o piscar alerta ligado Letra D Transitar na faixa da esquerda Vejam a questão Vejam a questão E a alternativa correta A A Transitar na faixa da direita Questão 6 É a atitude do condutor defensivo Quando ingerir bebida alcoólica Letra A Dirigir redobrando os cuidados Letra B Dirigir somente se estiver acompanhado Letra C Tomar banho Bem frio Ou molhar a cabeça Para despertar Antes de começar a dirigir E letra D Não dirigir o veículo Pedindo a outro Condutor habilitado Que realize tal atitude Vejam a questão E a alternativa correta É a letra D Não dirigir o veículo Pedindo a outro Condutor habilitado Que realize tal atitude Questão 7 Qual a primeira atitude A ser tomada Para auxiliar Em caso de acidente Letra A Procurar um telefone E chamar o serviço Médico especializado Letra B Remover a vítima Letra C Não sinalizar o local Do acidente Letra D Movimentar O acidentado E aumentar Seus ferimentos Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra A Procurar um telefone E chamar o serviço Médico especializado Questão 8 O serviço O veículo Perdão O veículo automotor É um dos responsáveis Pela destruição Da camada de ozônio Contribui para a poluição Da atmosfera Letra A O atrito dos pneus Com o solo Letra B Evaporação Do combustível Do tanque Letra C Sistema de descarga De efeito uso Letra D Letra D Todas as afirmativas Acima Estão corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marque letra D Todas as afirmativas Acima Estão corretas Tanto a letra A O atrito dos pneus Com o solo Contribui para A poluição Da atmosfera A evaporação Também do combustível Do tanque Também vai contribuir Para a poluição Da atmosfera E o sistema De descarga De efeito uso Também Vai contribuir Então todas as afirmativas Acima Acima Estão corretas Vamos a próxima questão Questão 9 Filtro sujo Ou em mau estado Bem como a má regulagem Do carburador Ou injeção eletrônica Provocam queima Imperfeita De combustível Causando Letra A Aumento do consumo De combustível Letra B Circulação baixa Do líquido De arrefecimento Letra C Desgastes Prematuros Das correias Do motor Letra D Malfuncionamento Do automático De partida Veja A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Aumento Do consumo De combustível Questão 10 Qual elemento Que interfere De forma ativa No trânsito Letra A O veículo Letra B O tempo Letra C A via Letra D O homem Veja uma questão E a alternativa Correta é a letra D O homem O homem O homem que é quem interfere De forma ativa Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa E 24 Você entende que existe Letra A Uma passagem Uma passagem protegida Elevada Ou subterrânea Para Travessia Da via Por pedestre Letra B Uma área Sinalizada Onde você pode Estacionar Seu veículo Letra C Um posto de socorro Médico Junto O próximo O próximo A via Letra D Um aeroporto Nas proximidades Da via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Uma passagem protegida Elevada Ou subterrânea Para Travessia Da via Por pedestre Vamos à próxima Questão Questão 12 A placa Ponto de parada Indica o local Para Letra A Carga e descarga De mercadoria Letra B Parada de veículos De autoridades Letra C Estacionamento De táxi Letra D Parada dos veículos De transporte Escolar Letra E Parada dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiros Vejam a questão Alternativa Correta é a letra Letra E Parada dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiros Questão 13 A placa Que indica o local O ponto de parada Dos veículos De transporte Coletivo Ou individual De passageiro É Letra A Embarque Desembarque Letra B Ponto de parada Letra C Estacionamento Regulamentado Letra D Área de estacionamento Letra E Educativa Veja Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra B Marque a letra B Ponto de parada Vamos à próxima questão Questão 14 De distância Do socorro médico Mais próximo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Marque a letra C Localização em termos de distância Em relação ao início Da mesma Vamos à próxima questão Questão 15 As placas de identificação De rodovias Em forma de vibração E nas cores Preta e branca São de Letra A Regulamentação Letra B Educativas Letra C Orientação Letra D Advertência E letra E Indicação Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra E Marque a letra E Indicação Vamos à próxima questão Questão 16 Uma placa adequativa É identificada pelas cores Letra A Branca e azul Em formato redondo Letra B Branca e preta Em formato retangular Letra C Branca e verde Em formato quadrado Letra D Branca e amarela Em formato retangular E letra E Amarela e preta Em formato retangular Vejam a questão A alternativa Correta é a letra B Marque a letra B Branca e preta E o formato retangular Questão 17 Diante da placa Aqui temos a placa E 12 Você entende que Letra A Existe um aeroporto Nas proximidades Letra B Existe um local Com estabelecimento Onde você pode dormir Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Encontrará um telefone A distância Indicada na placa E letra E Encontrará um restaurante Adiante Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra D Marque a letra D Encontrará um telefone A distância Indicada na placa Neste caso A um quilômetro Veja aqui Encontrará Um telefone Vamos a próxima Questão Questão 18 Diante da placa Temos a placa E 18 Você entende que A Letra A Local permitido Para estacionamento De trailer Letra B Asilo para idosos Nas proximidades Letra C Local Ou ponto de parada De veículos De transporte coletivo Ou individual De passageiros Letra D Aeroporto Nas proximidades E letra E Local com hotel Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra E Local Com hotel Vamos a próxima Questão Questão 19 Diante da placa Aqui temos a placa I-21 Você entende que Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Letra B Existe um aeroporto Nas proximidades Letra C Na área sinalizada Você pode estacionar Seu veículo Letra D Existe uma passagem Protegida Elevada Ou subterrânea Para atravessar Ou da via Por pedestre E a letra E Existe uma área Inudável Adiante Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra A Pode fazer a travessia Com seu veículo Utilizando balsa Vamos a próxima Questão Questão 20 As placas que servem Para indicar Aos condutores E pedestres Os locais Onde os mesmos Podem dispor Dos serviços Indicados São placas Indicativas De serviços Letra A De apoio Letra B De ajuda Letra C Complementares Letra D Auxiliares E letra E Obrigatórios Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marca a letra D Auxiliares Questão 21 A vítima que deverá receber Os primeiros socorros É a que estiver Letra A Com muitas fraturas Letra B Gritando com muita dor Letra C Sangrando muito Letra D Respirando com muita dificuldade Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Marca a letra D Respirando com muita dificuldade Essa é a alternativa Correta Quando A vítima Que deverá receber Os primeiros Os primeiros socorros Estiver Respirando Com muita dificuldade Vamos a próxima Questão Questão 22 O melhor local No corpo Para se verificar A pulsação É Letra A Atrás do joelho Letra B No pé Letra C No pescoço Letra D Na artéria pulmonar Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Marca a letra C No pescoço Esse é o melhor local No corpo Para verificar A pulsação Vamos a próxima questão Questão 23 Letra C Letra C Marca a letra C Sinalizar o local E chamar o resgate Isso aí é que se deve-se Em primeiro lugar Quando a vítima Veja aqui Quando uma vítima Está inconsciente Dentro do veículo Deve-se em primeiro lugar Sinalizar o local E chamar o resgate Vamos a próxima questão Questão 24 Prevenir-se ao prestar socorro a alguém Significa Letra A Evitar ser chamado como testemunha Letra B Socorrer somente durante o dia Letra C Usar uma luva em cima da outra Dois pares Letra D Evitar riscos pessoais E acidentes secundários Vejam a questão E a alternativa correta É a letra D Marca a letra D Evitar riscos pessoais E acidentes secundários Isso aí é a alternativa correta Quando é para prevenir-se Quando for prestar um socorro a alguém Então tem que evitar Riscos pessoais E acidentes secundários Vamos à próxima questão Questão 25 Para transportar por meios próprios Uma vítima que está gritando de dor A atitude correta é Letra A Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade Letra B Dirigir em baixa velocidade Para não machucar a vítima Letra C Imobilizar a vítima antes do transporte E a letra D Jamais deitá-la Pois poderá desfalecer Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Imobilizar a vítima antes do transporte Essa é a alternativa correta Quando a vítima está gritando de dor A atitude correta é Imobilizar a vítima antes do transporte Vamos à próxima questão Questão 26 O procedimento correto Quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça É Letra A Remover o capacete se ele estiver consciente Letra B Remover o capacete se ele estiver inconsciente Letra C Ajudá-lo a erguer-se do chão Letra D Sinalizar o local Chamar o resgate E verificar a respiração Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Sinalizar o local Chamar o resgate E verificar a respiração Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 27 Quando uma vítima de acidente de trânsito Estiver gritando com o multador Deve-se Letra A Fazer compressas geladas no local da dor Letra B Fazer compressas quentes no local da dor Letra C Esperar a chegada do resgate Letra D Dar remédio para a dor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Deve-se Quando a vítima estiver gritando com muita dor E esperar a chegada do resgate Letra C Vamos à próxima questão Questão 28 O que se deve ser levado em consideração Como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente Letra A O sangramento das feridas Letra B Uma possível fratura de osso Letra C Uma possível parada cardíaca Letra D A obstrução das vias aéreas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D A obstrução das vias aéreas Esse é que deve ser em primeiro lugar Prioridade Falar prioridade É em primeiro lugar Vamos à próxima questão Questão 29 Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro Perdeu a consciência e depois acordou Dizendo que está bem Como proceder Letra A Levar ao hospital somente se precisar de curativo Letra B Não há necessidade de ir ao hospital Pois ela está bem Letra C Deve sempre levar a pessoa ao hospital E a letra D Deixar que fique acordada durante 24 horas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra C Marca a letra C Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 30 Com uma pessoa atropelada numa via A atitude correta será Letra A Remover a pessoa para a calçada Letra B Anotar a placa do carro Letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Letra D Chamar algum parente da vítima Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Sinalizar o local e chamar o resgate Sempre isso em primeiro lugar É a atitude correta Com uma pessoa atropelada numa via Vamos à próxima questão Questão 31 Quando um objeto estiver encravado no corpo da vítima de acidente O que fazer? Letra A Retirar o objeto e comprimir o local com pano Letra B Só retirar o objeto se estiver causando dor Letra C Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho Letra D Retirar imediatamente o corpo estranho Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho Essa é a alternativa correta Quando um objeto estiver encravado no corpo da vítima Um objeto, lembre-se, um objeto estiver encravado Não se deve retirar o corpo estranho Mas deve-se verificar a respiração Vamos à próxima questão Questão 32 Em caso de acidentes, é obrigação de todos Letra A Socorrer a vítima imediatamente Letra B Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal Letra C Prestar auxílio mesmo com risco pessoal Letra D Socorrer apenas para quem causou o acidente Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Marca a letra B Prestar auxílio desde que não corra risco pessoal Isso é em caso de acidente É a obrigação do condutor de veículos E de todos também Não só do condutor de veículos, mas de todos Vamos à próxima questão Questão 33 Se uma vítima de acidente pedir água para beber, deve-se Letra A Recusar seu pedido Letra B Dar um copo no máximo Letra C Mantê-la com leite e líquidos adocicados Letra D Deixar tomar o que quiser Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A É recusar seu pedido Se ele pedir água, seu acidentado pedir água, é recusar Não se deve dar bebida nenhuma Vamos à próxima questão Questão 34 Se uma vítima de trânsito apresentar um pedaço de vidro no olho Antes de removê-la O procedimento correto será Letra A Pingar colírio anestésico Letra B Lavar com água gelada Letra C Cobrir o ferimento e fechar o outro olho Letra D Retirar o vidro com uma pinça Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Cobrir o ferimento e fechar o outro olho Essa é a alternativa correta Quando uma vida apresentar um pedaço de vidro ou de um corpo estranho no olho Vamos à próxima questão Vamos à próxima questão Questão 35 Correta é a letra D Marca a letra D Fazer compressão no local do sangramento Questão 36 Sob certas condições o condutor pode perder o controle de seu carro por efeito da força centrífuga É efeito da força centrífuga Letra A Deslocamento do veículo para o lado interno da curva Letra B Perda de aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfícies rugosas Letra C Deslocamento do veículo para o lado externo da curva Letra D Falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Deslocamento do veículo para o lado externo da curva Veja que é o lado externo, é para fora Cuidado não marcar aqui do lado interno Quando fala para o lado interno é como se fosse para dentro da via Mas não é É Deslocamento do veículo para o lado externo da curva Estamos falando sobre o efeito da força centrífuga Vamos à próxima questão Questão 37 Dentre as afirmações abaixo, representa uma atitude de direção segura Letra A Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, exceto para acesso aos lotes lindeiros e neste caso tem preferência Letra B Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, mas pode estacionar sobre a calçada, caso a via seja muito estreita, desde que sobre espaço para passagem de pedestre Letra C Ao se aproximar de um cruzamento deve-se reduzir a velocidade independentemente da sinalização de regulamentação E a letra D A sinalização de trânsito em geral é destinada aos condutores menos hábeis Os mais experientes e habilidosos não precisam dar atenção a todos os tipos de sinalização Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Essa é a alternativa correta Ao se aproximar de um cruzamento deve-se reduzir a velocidade independentemente da sinalização de regulamentação Essa é a atitude correta e segura Chama direção segura Vamos à próxima questão Questão 38 A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar Letra A Ultrapassar pela esquerda Letra B Mantém distância compatível e segura Letra C Circular com o farol baixo aceso Letra D Conhecer a legislação de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Manter distância compatível e segura Essa é a alternativa correta A fim de se evitar uma colisão na traseira com o veículo que está na frente Vamos à próxima questão Questão 39 Em relação aos riscos de acidente do trânsito é correto afirmar que Letra A Ocorrências trágicas Quando previsíveis são evitáveis Letra B Revisar Perdão Revisar A E aperfeiçoar os conhecimentos sobre a técnica de dirigir são conselhos de Que devem ser direcionados Letra C Situações de tráfego denso horário de pico São seguras para os usuários das vias Das vias Devido a baixas velocidades E a letra D Está atento não garante ao condutor A possibilidade de observar situações de riscos ao volante Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A Ocorrências trágicas Quando previsíveis são evitáveis Essa é a alternativa correta Em relação a riscos de acidente No trânsito Vamos à próxima questão Questão 40 Analisa as afirmativas abaixo A primeira Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores Segunda A legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis do veículo durante o dia nas rodovias Terceiro A ultrapassagem em pontes e em vias de pista única É com duplo sentido de circulação E com duplo sentido de circulação É permitida É correto que se afirma em E a alternativa correta é a letra D E a alternativa correta é a letra D Os itens corretos As afirmativas corretas são A primeira Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores Está correto E a segunda A legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis do veículo Durante o dia nas rodovias Também está correto Só a terceira que está errada Não é permitido assim Aqui no caso Ultrapassagem em pontes Olá pessoal Leva-se no canal simulado DETRAN Online Ative o sininho de notificação Bons estudos E fique todos com Deus Pessoal Vamos a mais um simulado do DETRAN Com dicas e pegadinhas Para você passar direto na prova teórica do DETRAN Questão de número 1 A placa significa Aqui temos a placa Letra A Peso bruto total máximo proibido Letra B Peso bruto total mínimo permitido Letra C Peso bruto total limitado Letra D Peso bruto total máximo permitido Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra D Peso bruto total máximo permitido Aqui temos a placa De 10 toneladas Aqui esse T aqui é tonelada Então é o peso total Bruto total É o máximo permitido 10 toneladas Cuidado pessoal Que nessa questão tem uma pegadinha Não marque a letra C Que fala Peso bruto total limitado O limitado É quando é a placa de advertência pessoal Está vendo? Ela é uma placa De advertência Quadrangular Também tem 10 toneladas Mas aqui estamos falando Da placa de regulamentação Questão 2 A placa abaixo Significa No caso aqui Está ao lado Significa Letra A Bifucação Em cruz Letra B Entroncamento Letra C Cruzamento de vias Letra D Interseção de vias Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta é a letra Letra C Cruzamento De vias Aqui pessoal É uma placa de advertência Ela significa Cruzamento de vias Vejam que ela forma Uma cruz Já tem o nome de Cruz Cruzamento de vias Cuidado Na pegadinha Da letra A Que não existe Bifocação em cruz Cuidado nessa Letra A Aqui é uma pegadinha Não bate Questão 3 O sistema que mantém A temperatura do motor Sempre em condições De funcionamento Chama-se Letra A Alimentação Letra B Elétrico Letra C Arrefecimento Letra D Inflamação Vejam a questão O sistema Que mantém a temperatura Do motor Sempre em condições De funcionamento Chama-se Alternativa Correta é a letra Letra C Arrefecimento Aqui temos uma dica Arrefecimento Significa Resfriamento No caso aqui A palavra Arrefecimento Significa Resfriamento Questão 4 É obrigatório O uso do cinto De segurança Para condutor E passageiros Em todas as vias Do território Nacional Salvo Em situações Regulamentadas Letra A Pelo CONTRAN Letra B Pelo sistema Nacional De trânsito Letra C Pelo CETRAN E letra D Nenhuma Das alternativas Vejam a questão Fala aqui É obrigatório O uso do cinto Um cinto De segurança Para condutor E passageiros Em todas as vias Do território Nacional Salvo Cuidado aqui pessoal Salvo Em situações Regulamentadas Veja As alternativas E a alternativa Correta É a letra Letra A Pelo CONTRAN Aqui temos uma dica CONTRAN É o Conselho Nacional De trânsito É o órgão O órgão Normativo Que faz as normas Que faz as leis Responsável Por criar as leis E normas De trânsito Do país Questão 5 Estacionar Sobre a área De cruzamento Interrompendo Trânsito Da via Transversal A Carreta Letra A Multa Pena leve 3 pontos Na CNH Letra B A prensão Do veículo Pena média 4 pontos Na CNH Letra C Multa Remoção Do veículo Pena grave 5 pontos Na CNH Letra D Multa Remoção Do veículo Pena gravíssima 7 pontos Na CNH Vejam a questão Estacionar Sobre a área De cruzamento Interrompendo Trânsito Na via Transversal A carreta Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Multa Remoção Do veículo Pena grave 5 pontos Na CNH Uma dica Aqui Pessoal Estacionar Sobre Aqui Sobre Ou A mais de Sempre tem Começa com A mais de Em túneis Sempre é Grave Vamos a próxima Questão Questão 6 Sendo Um local Permitido Um automóvel Pode Estacionar Letra A A mais de 3 metros Das esquinas Letra B Somente A partir De 10 metros Metros Das esquinas Letra C De acordo Com o espaço Existente Letra D A mais de 5 metros Do bordo De alinhamento Da via Transversal Vejam a questão 1 Sendo Em local Permitido Um automóvel Pode Estacionar Estacionar Alternativa Correta É a letra Letra D A mais de 5 metros Do bordo Do bialinhamento Da via Transversal Uma dica Estudar O artigo 181 Do CTB Questão 7 Considere A figura Aqui temos A figura Mostra Um veículo Estacionado Na esquina A menos De 5 metros Veja aqui Pessoal Que aqui É a esquina E está A menos De 5 metros Do alinhamento Transversal Então Poderá Ser Autuado Com infração De natureza Letra A gravíssima Letra B leve Letra C média Letra D grave Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Média Então Então pessoal Aqui A menos De 5 metros Do alinhamento Transversal É uma infração De natureza Média Aqui é uma dica Estudar O artigo 181 Do CTB Questão 8 Buzinar Em desacordo Com o regulamento Constitui Infração Letra A Grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Vejam a questão 90% Falou em bucinas É infração Leve Então Aqui é esta dica No caso de uma Dúvida Está na dúvida De marcar a questão Marque A leve Questão 9 Quando o condutor Estacionar O veículo Nos viadutos Pontes E túneis Será punido Com Letra A Retenção Do veículo Letra B Remoção Do veículo E multa Letra C Multa Infração Grave Letra D A pressão Do veículo E multa Vejam a questão Quando o condutor Estacionar O veículo Nos viadutos Também nas Em pontes Em pontes E túneis Será punido Com E a alternativa Correta É a letra Aqui pessoal Uma observação A pressão Do veículo Não existe mais A pressão Então já podemos Descartar A letra D Não existe A pressão Do veículo Então a alternativa Correta Letra Letra C Multa Infração Grave Dica Estacionar Em viadutos E túneis Infração Grave Questão Dez Os limpadores De parabrisa São equipamentos Letra A Destinados A melhorar A estética Do veículo Letra B Operacionais Para melhorar A estabilidade Do veículo Letra C Dispensáveis E letra D Obrigatórios Cuja falta Ou não Puso A carreta Pena de multa Infração grave Retenção Do veículo Para regularização Vejam a questão Os limpadores De parabrisas São equipamentos E a alternativa Correta É a letra Letra D Obrigatórios Cuja falta Por não uso A carreta Pena de multa Infração grave E retenção Do veículo Para regularização E uma dica Equipamentos Obrigatórios Sempre No caso A maioria Pessoal 99% Infração grave Questão 11 O condutor Utilizará O pisca alerta Nas seguintes Situações Letra A Em manobra Para diminuir A velocidade E parada Do veículo Letra B Em manobra Para diminuir A velocidade Do veículo Que vem sendo Que vem Em sentido contrário Letra C Em imobilizações Ou situações De emergência Letra D Somente Em vias urbanas Vejam a questão O condutor Utilizará O pisca alerta Nas seguintes Situações E a alternativa Correta É a letra Letra C Em imobilizações Ou situações De emergência Neste caso O condutor Tem que utilizar O pisca alerta Dica Estudar O artigo 251 Do CTB Questão 12 O julgamento Dos recursos Interpostos Pelos Infratores Compete Letra A Ao Contran Letra B Ao CETRAN Letra D Ao Contran Letra D A JARI Vejam a questão E fala O julgamento Dos recursos Interpostos Pelos infratores Compete E a alternativa Correta É a letra Letra D A JARI Dica JARI Significa Aqui é uma sigla Junta Administrativa De recursos De infração Questão 13 Afastar Os curiosos Desligar O motor Do veículo Envolvido E orientar Para Que não Fume No local É uma ação Do socorrista No caso De Letra A Atropelamento Letra B Derramamento De combustível Letra C Obstáculo Na pista Letra D Cabos elétricos Caído No local Vejam A questão Afastar Os curiosos Desligar O motor Do veículo E orientar Para que não Fume No local É uma ação Do socorrista No caso De E a alternativa Correta É a letra Letra B Derramamento De combustível Cuidado pessoal Na pegadinha Da letra D Que fala Cabos De eletricidade Caem no local Mas não é Cabos de eletricidade Que Está correto Pessoal Está errado Porque veja bem Que está falando Que é uma ação Do socorrista Desligar O motor Do veículo Envolvido E orientar Para que não Fume Veja bem aqui Não fume No local É uma Quando fala Não fume Está falando De derramamento De combustível Eletricidade Não tem problema Pode fumar Agora derramamento De combustível Não pode fumar No local Cuidado aqui Na letra D Não marque Está errada Questão 14 O presidente Do Centran É nomeado Letra A Pelo ministro Dos transportes Letra B Pelo governador Do estado Letra C Pelo presidente Da república Letra D Pela câmara Dos deputados Vejam a questão O presidente Do Centran É o conselho Estadual De trânsito É nomeado Alternativa Correta É a letra Letra B Pelo governador Do estado Aqui temos uma dica No CTB No artigo 15 Diz O ex-presidente Do Centran E do Contra DIF São nomeados Pelos governadores Dos estados E do distrito Federal No caso Do Contra DIF É Governador Do distrito Federal Já do Centran É nomeado Pelos governadores Dos estados Questão 15 São tipos De direção Defensiva Letra A Disciplinar E legal Letra B Preventiva E corretiva Letra C Eficiente E utilitária Letra D Segura E insegura Vejam a questão São tipos De direção Defensiva E a alternativa Correta É a letra Letra B Preventiva E corretiva Aqui uma dica Os princípios De direção Defensiva Divide-se em Cinco grupos É o conhecimento Atenção Previsão Previsão Habilidade E ação Decore Esses cinco princípios Cai muito Em Prova Do DETRAN Questão 16 Para saber Se a bateria Do veículo Está Descarregada Deve-se Observar U O A Letra Radiador Letra B Luz Indicadora No painel Acesa Ou O voltímetro Letra C Veículo Afogado Letra D Motor Com muita Vibração Aqui Para saber Se a bateria Do veículo Está Descarregada E a alternativa Correta É a letra Letra B Luz Indicadora No painel Acesa Aqui no painel Do veículo Pessoal Se estiver Acesa Significa Que A bateria Está Descarregada Também O voltímetro Também Pode Descobrir Se a bateria Está Descarregada Aqui temos Uma dica O voltímetro É um instrumento Que mede A voltagem E a tensão Na bateria Tem que estar Em 12V Se tiver Menos de 12V Está Descarregada Questão 17 A placa Significa Aqui temos A placa Letra A Ultrapassar Os pedestres Pela Esquerda Aqui pessoal É ultrapassar Aqui Faltou aqui O L Ultrapassar Os pedestres Pela esquerda Letra B Pedestre Ande pela esquerda Letra C Pedestre Ultrapasse Sempre Pela esquerda E a letra D Atenção Pedestre Circulando Pela esquerda Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Pedestre Ande pela Esquerda Veja pessoal Que é uma placa De regulamentação E o pedestre Está A esquerda Veja aqui Essa setinha Aqui E o pedestre Está A esquerda Da seta Aqui temos Uma pegadinha Nessa questão Na letra D Muita atenção Muito cuidado E fala Atenção Pedestre Circulando Pela esquerda Mas não é circulando Pessoal Cuidado Não é circulando É ande Ande pela Esquerda Veja aqui Lembre disso aqui Ande pela Esquerda Questão 18 De acordo com o Artigo 13 do Código de Trânsito Brasileiro É órgão técnico Vinculado Ao CONTRAN Letra A O DETRAN Letra B As câmaras Temáticas Letra C O CENTRAN Letra D A JARI Vejam a questão Que fala É órgão técnico Vinculado Ao Ao CONTRAN Que é o Conselho Nacional De Trânsito A alternativa Correta É a letra Letra B As câmaras Temáticas Dica É competência Do CONTRAN Criar Câmaras Temáticas As câmaras Temáticas Pode possuir Em sua Composição Especialistas Representantes Dos diversos Segmentos Da sociedade Relacionado Com O trânsito Então pessoal A alternativa Correta Aqui É as câmaras Temáticas Leia lá O artigo 13 Do CTB Questão 19 Parar o veículo Sobre a faixa De pedestre Na mudança De sinal Luminoso É infração De trânsito De natureza Letra A Leve Letra B Média Letra C Grave Letra D Gravíssima Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Veja pessoal Que é parar O veículo Sobre a faixa De pedestre Faixa de pedestre Na mudança De sinal Luminoso É infração De natureza Alternativa Correta É a letra Letra B Média Dica Artigo 183 Do CTB Parar o veículo Sobre a faixa De pedestre Na mudança De sinal Luminoso É infração Média Então cuidado Pessoal Se está Na faixa De pedestre Não pode Ultrapassar Nem pode ficar Sobre a faixa De pedestre É uma infração Média Questão 20 A energia elétrica Do veículo É armazenada E distribuída Letra A No farol Letra B No distribuidor Letra C Na bateria Letra D No radiador Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Na bateria Vejam aqui pessoal A energia elétrica Do veículo É armazenada E distribuída Cuidado pessoal Na pegadinha Da letra B No distribuidor Mas Não é distribuidor Ela é armazenada Na bateria E distribuída Na bateria Cuidado pessoal Na pegadinha Da letra B Que está errada Questão 21 O condutor E os passageiros Não deverão abrir A porta do veículo Nem deixá-la aberta Ao descer do veículo Sem antes Letra A Sinalizar Sua intenção Letra B Fechar os vidros Letra C Se certificar De que isso Não constitui perigo Para eles E para outros usuários Da via Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra C Vamos marcar A letra C Se certificarem De que isso Não constitui perigo Para eles E para outros usuários Da via E uma dica No CTB No artigo 49 Diz O condutor E os passageiros Não deverão abrir A porta Do veículo Deixá-la aberta Ou descer Do veículo Sem antes Se certificarem De que isso Não constitui perigo Para eles E para outros Usuários da via Vamos à próxima questão Questão 22 Em caso de acidentes É obrigação De todos Letra A Não prestar socorro Letra B Prestar auxílio Desde que não Corra risco pessoal Letra C Prestar auxílio Mesmo com risco pessoal Letra D Não chamar o resgate Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Prestar auxílio Desde que não Corra risco pessoal Isso aqui é em caso De acidentes A obrigação De todos os condutores Aqui pessoal Uma dica Prestar auxílio Desde que ao fazê-lo O indivíduo Não curra risco pessoal A recomendação É sempre Aguardar o socorrista Para realizar o trabalho Mesmo Pois mesmo Que o intuito Seja ajudar a vítima Pode piorar o caso Ou colocar Sua vida em risco Dependendo do tipo De acidente Vamos à próxima questão Questão 23 Bloquear a via Com o veículo A carreterá Letra A Multa leve Letra B A apreensão do veículo Letra C Infração média E retenção do veículo Até a regularização E a letra D Infração gravíssima Penalidade Multa e apreensão do veículo E ainda A remoção do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Infração gravíssima Penalidade Multa e apreensão do veículo E ainda A remoção do veículo Aqui a dica pessoal No CTB No artigo 253 Diz Bloquear a via com o veículo É infração gravíssima Penalidade Multa e apreensão do veículo Em medida administrativa Remoção do veículo Observação Risco de acidentes Sempre é a gravíssima Vamos à próxima questão Questão 24 Transitar em marcha ré Salva na distância necessária A pequenas manobras E de forma a não causar risco A segurança É uma infração Letra A Gravíssima Letra B Grave Letra C Média Letra D Leve Vejam a questão E a alternativa Correta E a alternativa correta É a letra Letra B No caso aqui pessoal É uma infração grave Transitar em marcha ré Aqui na dica No CTB No artigo 194 Fala Transitar em marcha ré Salvo na distância necessária A pequenas manobras E de forma a não causar riscos A segurança É infração grave E aqui pessoal Infração grave E multa Penalidade multa Questão 25 Em caso de acidentes Com ferimentos leves Não aparecendo gravidade imediata Não se deve Letra A Proteger o ferimento Com panos usados Letra B Cuidado os ferimentos Com muito cuidado Letra C Lavar o ferimento Letra D Procurar um médico Ou serviço especializado Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Proteger o ferimento Com panos usados Cuidado pessoal Nessa negação não Já deixei aqui em vermelho Sempre que aparecer A negação não Vocês observem direito A questão Aqui está falando Em casos de acidentes Com ferimentos leves Não apresentando Gravidade imediata Não se deve Proteger o ferimento Com panos usados A dica Cuidado com as palavras Negativas Não Nunca Jamais E outras palavras Tem mais Palavras negativas Questão 26 A sinalização horizontal É classificada Em marcas Longitudinares Marcas transversais Marcas de Delimitação E controle De estacionamento E ou parada Inscrições No pavimento I Letra A Marcas de canalização Letra B Dispositivos Auxiliares De segurança Letra C Faixa de pedestre E letra D Hidrantes Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Marcas de canalização Aqui pessoal Temos a dica Que temos uma foto Com a marca De canalização Que esta marca Aqui Em amarela Cor amarela Vamos a próxima questão Questão 27 Ao colocar pessoas Na sinalização De acidentes De trânsito Elas devem Letra A Permanecer de pé Em terreno localizado Logo após Uma curva Da estrada Letra B Permanecer de pé No centro da via Letra C Está vestida Com roupas coloridas Preferencialmente Letra D Está vestida Com roupas escuras Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Está vestida Com roupas coloridas Preferencialmente Então aqui Vamos a uma dica A sinalização Deve começar De um ponto Em que os outros Motoristas Ainda não Possam ver O acidente Então Uma dica Assim vai dar tempo Para reduzir A velocidade Concentrar A atenção E desviar Questão 28 Completar Cada percurso Sem De respeitar As leis De trânsito Sem abusar Do veículo Sendo cauteloso E responsável É uma atitude Atitude Do motorista Que pratica A direção Letra A Defensiva Letra B Agressiva Letra C Perigosa E letra D Desastrada Vejam a questão Que a alternativa Correta É a letra Letra A Letra A Defensiva Vamos aqui A dica Direção defensiva É o ato De conduzir De modo A evitar Acidentes Apesar 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 Incorretas Erradas Dos outros E das condições Adversas Contrárias Que encontramos Nas vias De trânsito Vamos à próxima Questão Questão 29 Há um preocupante De tráfego Vejam a questão Motociclistas O condutor Desse tipo De veículo Deve evitar Veja aqui Deve Deve evitar Circular Entre as faixas De tráfego Aqui vamos A uma dica O condutor De motocicleta Que é o motociclista Deverá A todo O momento De domínio De seu veículo Dirigindo Com atenção E cuidados Indispensável A segurança Do trânsito Vamos à próxima Questão Questão 30 Na verificação Periódica E preventiva Do veículo O condutor Deve incluir Os cuidados Com os cintos De segurança Na expressão Dos cintos De segurança Do veículo O condutor Deve avaliar Letra Se apenas Os cintos Dos bancos Da frente Estão em Perfeitas Condições Letra B Se todos Os cintos Estão em Perfeitas Condições E disponíveis Para todos Os ocupantes Do veículo Letra C Se apenas Os cintos Dos bancos De trás Estão em Perfeitas Condições Letra D Se o sistema De travamento Da faixa Inferior Do cinto Funciona Com perfeita Elasticidade Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Se todos Os cintos Estão Em Perfeitas Condições E disponíveis Para todos Os ocupantes Do veículo Esta é a resposta Correta Na verificação Periódica E preventiva Do veículo Aqui vamos Uma dica O objetivo Principal Da vistoria Veicular É atestar O estado De conservação Do veículo E as suas Condições De uso Ademais Os documentos Do veículo Também são Verificados As gravações Do chassis O motor A carroceria Os cintos De segurança Proibido Trânsito De Bicicletas Letra A Questão 32 Qual É a placa Proibido Trânsito De Tratores E máquinas De Obras Vejam As placas Marque Uma das Alternativas E a Alternativa Correta É a letra Letra C Proibido Proibido Trânsito De Tratores E máquinas De Obras Questão 33 Qual É a placa Peso Bruto Total Máximo Permitido Vejam As placas E a Alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Peso Bruto Total Máximo Permitido 10 Toneladas Esse T aqui Significa Tonelada Questão 34 Qual É a placa Altura Máxima Permitida Vejam As placas Marque Uma das Alternativas E a Alternativa Correta É a letra Letra B Marque A letra B Altura Máxima Permitida No caso 3 metros Que uma dica Quando Essas Setazinhas Está Na Vertical Sempre É Altura Máxima Quando Está Na Horizontal É Largura Lembre-se Disso Vamos A próxima Questão Questão 35 Qual Qual é a placa Largura Máxima Permitida Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra C Letra C Largura 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 Máxima Permitida É Veja É É É 1,80m É A largura Máxima Permitida Veja Que as setas Agora Estão Na Horizontal Questão 36 Qual É a placa Peso Máximo Permitido Por Eixo Vejam As placas Marque Uma Das Alternativas E a Alternativa Correta É a letra Letra D Que é Peso Máximo Permitido Por Eixo Veja Que Aqui Tem Um Eixo E O peso Máximo Permitido É 2 Toneladas E C T Significa Toneladas Vamos A próxima Questão Questão 37 Qual É a Placa Comprimento Máximo Permitido Vejam As placas Marque Uma Das Alternativas Que a Alternativa Correta É a letra Letra A É o Comprimento Máximo Permitido 10 metros Veja Aqui Tem um Caminhão E é Permitido Um Caminhão Com 10 metros Esse é o Comprimento Máximo Permitido Vamos A próxima Questão Questão 38 Qual É a Placa Velocidade Máxima Permitida Veja As placas E a Alternativa Correta É a Letra B Marque A letra B Velocidade Máxima Permitida 80 km Por Hora Questão 39 Qual É a Placa Proibido Acionar Buzina Ou Sinal Sonoro Vejam As placas E a Alternativa Correta É a Letra C Marca Letra C É Proibido Acionar Buzina Ou Sinal Sonoro Quando fala Proibido Sempre tem Esse traço Aqui Na Vertical Significa Proibição Vamos A próxima Questão Questão 40 Qual É a Placa Alfândega Vejam As placas E a Alternativa Correta É a Letra D Marca Letra D Alfândega É Esta Placa Com Esse Traço Aqui Na Horizontal Chama Se Alfândega Pessoal Melhore O Aproveitamento Na Prova Do Detran Estudando Os Simulados A Prática Leva Perfeição E A Provação